Olha quem está de volta, gente! Meu Deus! Passei por momentos de desespero, mas já está tudo bem, graças a Deus. Fiquei sumidinha ontem, meu Instagram já tinha, né, ficado ok, mas tive que ficar sumidinha, né, por recomendação da pessoa que conseguiu trazê-lo de volta. Mas, né, não tô também, gente, não tô totalmente segura, tá? Vou criar um perfil reserva, espero que vocês me amem muito lá. Olha quem está de volta, gente! Meu Deus! Passei por momentos de desespero, mas já está tudo bem, graças a Deus. Fiquei sumidinha ontem, meu Instagram já tinha, né, ficado ok, mas também que vocês me sigam lá, tá? Não me abandonem. Gente, eu vou falar uma coisa aqui a vocês. Desde quando a gente terminou e a gente voltou, a gente tirou o que, amor? As quintas pra gente, não foi? Nossas quintas de sair, de ir pra um jantar, de ter um momento nosso, só que aí o Henrico tá doido. E aí eu não quis deixar ele com ninguém, nem com a avó, nem com a babá, nem com ninguém. Mas a nossa quinta continua sendo nossa. Mas o Henrico dormiu. E dá pra gente fazer aquelas coisas agora. E agora a gente vai aproveitar. Bom dia, bom dia, bom dia, gente! Gente, esses dias eu tô numa preguiça, um sono infinito. Tem uns três dias eu acordando, onze e pouco, a meio-dia. Eu não consigo levantar antes, abre nem a corda, me chama e eu fico laída assim, ó, na cama. Sem coragem pra nada, sem reagir. O que que tá acontecendo, meu Deus? Você pode me dar licença, senhora? Tô tentando fazer uma foto nessa câmera aqui. Faz a foto, tá me expulsando aí. O que eu queria é mostrar o corpo aqui, de boa, pô. Vai mostrar corpo nenhum, então. Você tá muito ousado, tá ousado, ousado, ousado. Você não acha que é? ousado, tá se achando. Eu tava aqui já fazendo já pose aqui, pô. Vê isso aqui. Pera aí, pô. Olha a coleção de perfume do papai como tá. Olha, olha, olha. Esse daqui era pra tá em pé, né, gente? Mas só que não cabe. Esse aqui é muito grande, deixa ele deitadinho mesmo. Ninguém sabe que não é pra ficar assim.